Vamos avançar da Carvalho do Festival Rússia! Troado pra quem tá, meu irmão! Vai lá! Me leva, porro, me leva! Me leva, também quero ir! Me leva, porro, me leva! Me leva, também quero ir! Eu sou que choro de saudade porque ela tá morrendo aqui! Eu sou que choro de saudade porque ela tá morrendo aqui! Me leva, porro, me leva! Me leva, porro, me leva! Eu sou que choro de saudade porque ela me deixou na solidão! Eu sou que choro de saudade! Eu sou que choro de saudade porque ela tá morrendo aqui! Eu sou que choro de saudade! Eu sou que choro de saudade porque ela tá morrendo aqui! Eu sou que choro de saudade! Eu sou que choro de saudade! E aí Escolta a vela, né?